Minha alma canta Vejo o Rio de Janeiro Estou morrendo de saudade Isso é uma praia sem fim E você foi feito pra mim Cristo Redentor Braços abertos Sobre a Guanabara Este samba é só porque E eu gosto de você A morena vai sambar Seu corpo todo balançar Rio de sol, de céu, de mar Dentro de mais um minuto Estaremos no galeão Rio de Janeiro, Rio de Janeiro Rio de Janeiro, Rio de Janeiro Cristo Redentor Graças abertos Sobre a Guanabara E�-se dove E que você crê Ar na barra E deixe o amarelo É só porque E aoper PLA incorporated E vamos nós a terra E vamos nós a terra